Fala Fiote! Fala galera! Bom dia! Aqui é o Mo, trazendo mais um vídeo de Sensei Awakening E hoje nós vamos ver quem vai chegar no banner quarta-feira Eu tenho certeza que vai ser o faraó, porque por conta daquele questionário ficou decidido que eles enviariam o cavaleiro uma semana antes nos duelos sagrados para a gente testar E depois viria para o banner, como é feito no chinês, e o faraó chegou a uma semana para a gente Então creio que seja isso Já estou com a página do Sensei lá no FB para a gente dar uma olhadinha Então vamos lá, vamos conferir Latido! Me dá imagens! Me dá imagens latido! E é isso mesmo! Faraó de Esfinge O Requiem do Submundo Durante o evento, o faraó de Esfinge tem o dobro de chances de ser convocado Após o evento, ele vai se juntar a Pool de Convocação Avançada e RA Ele vai ficar do dia 2 ao dia 9 Então, o faraó é o próximo banner confirmado E ele vai se juntar a Pool Para quem jogar as gemas essa semana tem o dobro de chances de pegar Quem quiser esquipar, pode esquipar Ele vai se juntar a Pool a partir da próxima semana Eu fiz uma review completa desse personagem Vou deixar no card aí para quem quiser ver E detalhe, dublado já Montei um time aí, montei uma banda Com ele, com o Orfeu Com a Pandora e com o Sonolento Foi bem divertido Jogar com eles É um time chato Chato Vou deixar para vocês Dá essa moral para a gente Curtam, compartilhem Compartilhem com o grupo da legião Vou deixar na descrição O canal Vou deixar no primeiro comentário fixado Também O link da roxinha Nós fazemos Live lá todos os dias A partir das 20 horas Mais ou menos A diversão é garantida O entretenimento também Venha nos prestigiar Cada vez mais conseguindo seguidores Cada vez mais dando risada Além de jogar Além de jogar É claro E vamos ao jogo também Porque hoje é segunda-feira E tem algumas coisinhas para fazer Ontem acabou o evento PVP Mili do mês Então hoje é dia de comprar bilhete O próximo Vamos dar uma olhadinha No que tem para fazer no jogo Hoje de segunda-feira Olha Benção de Sagitário Então hoje é Aniversário do Vaiolus Ou não? Presente do Zodíaco Cinco trancas E cinco pedras de refino Vamos compartilhar aqui É aniversário do Vaiolus Menino flecha 500k de XP E vinte Caixa de flores Ah, eu vou comprar aqui Eu costumo sempre comprar essa 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 gema pela metade do preço Na legião Na legião Colocar os cavaleiros Para gerar pontos Para o ataque Estou conseguindo gerar 321 pontos Tá bom Tá bacana Tem assistência? Não tem assistência Vamos lá no mercado Hoje é dia de pegar aqui Esse pacotinho aqui De 10 10 diamantes Você pega 100 de vigor Cabine da sorte E como eu disse pessoal Acabou o PVP mili né? Então Sempre na segunda-feira Que acaba o PVP mili Nós podemos comprar mais Dois bilhetes Já para o próximo Não esqueçam Não vocês vão perder essa oportunidade E é Por enquanto é isso galera Para essa segunda-feira é isso Espero que tenham gostado do vídeo Mais uma vez Se inscrevam no canal Curtam compartilhem Amanhã eu trago As atualizações Que vão chegar na quarta-feira E é isso A noite a gente se encontra Na live da Rochinha Uma ótima semana a todos Uma semana de muita prosperidade De muito sucesso E é isso Até o próximo vídeo e Tchau